Fala galera do canal, beleza aqui? Fala é o canal da Lari Blue Ghost No vídeo de hoje vamos fazer Surtário das Boboletas Está no Adopt Me E o tempo limitado pra você ganhar as boboletas Então vamos começar pro vídeo E bom, quer dizer que a loja de roupas está aqui Mas o Adopt Me decidiu colocar aqui como a loja de roupas perto do pet shop Então vamos ver o Santaro de Boboletas Mas vai acabar em mais de 13 dias Então vamos lá É um Adopt Me Aqui é o Santaro de Boboletas É Butterfly Sanctuary Está lembrado E aqui temos a folha barata Que é de Bugs Sendo que a folha dourada de Robux Vale a pena que você pode ganhar uma boboleta Na folha normal você pode ganhar uma boboleta amarela Uma boboleta Scarlet e uma boboleta roxa Sendo que na folha dourada você pode ganhar uma boboleta laranja Uma boboleta verde Uma boboleta diamante Então vamos lá Acho que eu vou Vamos adotar as boboletas Ah mano, cadê as boboletas? Gente, acho que eu vou olhar a caraca aqui É um, é dois e três e já Qual é o primeiro que eu ganhei? É a Boboleta Scarlet Olha que coisa mais fofinha Não é Que coisa fofinha essa boboleta Se não me engano ela é ultra rara Então vamos ver o ovo Ela está nos meus favoritos Bom, vale a pena de você ter o ovo em pet Aqui Temos o boboleta Scarlet A Boboleta Diamante Que é lendária Boboleta verde Vale muito a pena A Boboleta Laranja É ultra rara A mesma raridade daquela boboleta A Boboleta Roxa E a Boboleta Amarela Que vale pouquinho a pena, né? Bom, pra quem já tem seus Robux Porque os seus Bucks Você vale a pena de comprar uma folha Ou até mesmo uma folha dourada Então esse foi o vídeo Um vídeo bem curtinho De três minutos Mostrando os Butterflies Sancturais Que eu esqueci de falar de São Santau 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 Eu não sei Então esse foi o vídeo Mostrando o lugar das Boboletas Que já tem as Boboletas E vale a pena de comprar Do tempo limitado Então até a próxima Um beijo minha gente Nos próximos vídeos do canal Da Lari Blue Ghost Poxa Tchau Me back to where we started Get me out of now